Me broquia aí, vida Me broquia do teu lado aí, né? Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse pavorzão aí Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Sardade de você me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Sucesso! Tiago Aquino! O repertório mais gostoso do Brasil! Vamos lá, né? Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse pavorzão aí Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Volta pra ele, preta Pra sentir o safado Sucesso, Thiago Aquino Fumara, velho Repertório mais gostoso do Brasil Thiago Aquino Ele já morreu na minha vida, velho A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um noivo todo orgulhoso Aprende simbo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Apresentação dos meus queridos Filipe Ladins e Zezé Júnior Bora ver! A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um noivo todo orgulhoso Aprende simbo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Manda pro seu ex Ela casou mesmo? Me bati com meu passado Na fila de um supermercado Leve em três segundos parado Tentando reconectar a mente e volta do passado E na mão dela o aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedril que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cebete O dela compra de família do lado Me bati com meu passado Na fila de um supermercado Leve em três segundos parado Tentando reconectar a mente e volta do passado E na mão dela o aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedril que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cebete Ela se casou Depois que a gente separou Depois que a gente separou Igual ao dela eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cebete O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado Chamaquino Falar de amor é bom demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me iludir Me iludir Fugindo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Por você Acreditei em você Acreditei em você Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Por você Eu não vou chorar Ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando Estou te esperando Pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado Para não acordar Pela adormecida Aonde você está? Eu hoje acordei Com um pensamento distante Perdido no mundo Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Perdido no mundo Perdido no mundo Vou esperar você chegar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar 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 Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceitar o meu amor Aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia 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 Na mesma rua onde eu moro, existe alguém que eu quero ver E esse alguém que já me ama, eu amo ela também Ana Célia, Ana Célia, tu serás o meu viver Aceita o meu amor, que eu quero te oferecer Ana Célia, Ana Célia, tu serás o meu viver Aceita o meu amor, que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo, o meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia, Ana Célia Ana Célia, Ana Célia Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem A Célia, meu bem A Célia, minha mãe A Célia, meu bem Nesse triângulo fui te meter Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Tomo um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tomo um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança a garradinha com a sua lindinha Se o tempo é cura, meu Só não vale dançar sozinha Curtiu até a madrugada Vindo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem um paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me prometeu Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Tomo um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser, minha lindinha Te quero toda cheirosinha Te quero toda cheirosinha Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Eu te amo demais, demais, demais Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Uma outra melhor que você Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Quando você dorme, bebê Com o outro Eu vou buscar outra melhor que você Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais, demais, demais Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Uma outra melhor que você Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Uma outra melhor que você Dorme, bebê Dorme, bebê Uma paixão Uma paixão, dois corações Que batem forte Uma ilusão Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro inesperado Na mesa de bar Foram apenas Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Um final feliz Uma paixão Uma paixão, dois corações Que batem forte Uma ilusão Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro Inesperado Na mesa de bar Foram apenas Mais alguns segundos, por você eu me apaixonar Olho sua foto, penso em ti Tenho que te dar uma boa noite antes de você dormir Não adianta negar que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Um final feliz E a boca Não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca Adora o mel Da sua boca Que lubrifica os meus lábios O meu corpo Só quer o calor Do seu corpo Que é curtinho demais Mas a minha boca Só quer colar Na sua boca Que é gostosa demais Eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu no balanço com o Walter Quero ver vocês dançando Dançando muito Yes, who, to ride Mas eu gosto Eu gosto Desse seu jeito Meio porra, louca Que me leva um prazer E me balança Pete balança Minha cama É te enlouquecer Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu amo Amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu gosto Eu gosto do seu jeito meio porra louca Que me leva prazer Eu gosto de tomar vinho barato com você Sentar naquela praça Andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer Uma delícia Você é demais E aí E aí Você botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Travessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com cora, seus beijinhos, desenho de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Praças prontas vão lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Eu, isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Amor, amor Quero fazer amor Amor, amor Amor Viva o nosso amor Você botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Travessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com cora, seus beijinhos, desenho de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Praças prontas vão lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Eu, isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Quero fazer amor Amor, amor Viva o nosso amor Amor, amor 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 Uma cura pra mim mesmo Eu nunca mais ia amar ninguém Finge que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida? Escute bem A partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Sei eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho Jura pra mim Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho Se eu te fiz sofrer amor Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Jura pra mim Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho Jura pra mim Jura pra mim Jura pra mim Que o meu amor Já é tudinho Bela Bela Você é tão doce Como uma maçã Seus lábios lindos Te arrumando Bela flor Da manhã Bela Os seus cabelos Me fazem pirar Fico feliz Ao te encontrar Eu não aguento Esperar Bela Como pode ser Tanto assim O que eu mais quero É ter você aqui Meu amor Perto de mim Perto de mim Bela O caminho Vou percorrer Através Atravesso o deserto Só pra te ver Eu não quero te perder Ei Oh, bela Um Pobre sonhador Eu sou assim e não consigo ser feliz A qualquer momento eu posso estar Com minha bela, um meu lugar bela Será que você lembra de mim? Nos nossos amassos no jardim Você estava tão feliz Ela, quando estiver com você Eu quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Ela, quando essa música tocar Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Oh, bela Oh, bela Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porque Explica essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Onde tudo começou Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço Tudo eu faço pra me controlar Pra gente brincar Pra gente brincar de viver Quero saber 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 Você é mais do que Eu preciso Linda, perfeita Demais Você é tudo o que Eu quero Essa paixão Veio pra ficar Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar E te beijar E expressar Todo meu amor 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 Não aguento mais esperar Volte logo, por favor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Joia rara Todo mundo quer você Todo mundo quer estar com você Você foi arquitetada por Deus Qual o maior arquiteto do mundo para projetar você Demais Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita Você é tudo o que eu quero Essa paixão Essa paixão veio pra ficar Você é mais do que eu quero Vem se você Vem se você todos os dias Sonho com você todas as noites 24 horas da minha vida Só você 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 Quando olha a sua foto Não consigo entender Você Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você 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 Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você Minha Maravilhosa Eu quero só você Você Fica comigo Sua filha é um piriguete Seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre E seu sugo é um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Eu sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego Não é comigo não 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 Pai E nada Com seus problemas Sua filha é um piriguete Seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre E seu sugo é um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Eu não sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Cada um com seus problemas Já tem um bocado Que nego E nego E nego Eленco E nego Márca comigo não Márca comigo não Márca comigo não Márca comigo não Não é comigo não Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na vã, 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 vã Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na vã, 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 vã Vou dormir na vã, 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 vã Vou dormir na vã, 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 vã Vou dormir na vã, 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 vã Vou dormir na vã Eu não quero dormir na vã A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Puxa grito na boca, soltando fumaça Puxa uma chumina louca, sequer livrando O seu cacetinho, ficando em cima Da mulher do bisu, entra na roda pra samba Entra na roda pra samba Samba de velha com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de velha com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Puxa grito na boca, soltando fumaça Feito uma chumina louca, sequer livrando O seu cacetinho, ficando em cima Da mulher do bisu, entra na roda pra samba Samba de velha tango Samba de velha com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velho é com pau na mão É com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Bater um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um petiste para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, dê o meu gole e vamos se amar Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Bater um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um petiste para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, dê o meu gole e vamos se amar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Chupa, 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 chupa Da vida, experimenta com jeito Depois compartilha Delícia, delícia Você é minha delícia Vestida gostosa Que me vicia Tole o rostinho Com o rostinho Pra dançar, boca com boca Chameguinho pra namorar Gente, um safado swingado Pra balançar Balançar Olha a chupalada A rocha chupalada Balançar, chupalada Vai! Olha a chupalada A rocha chupalada Balançar, chupalada Isso! Chupa, 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 chupa Chupalada Chupa, 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 chupa Chupalada Delícia, delícia, delícia É coisa da vida Expera em mim, tá com jeito Depois compartilha, delícia, delícia, você é minha delícia Mexida gostosa, que me vicia Cole o rostinho com o rostinho, pra dançar Boca com boca, chameguinho, pra namorar Gente, um safado swingado, pra balançar, balançar Olha a chupalada, a rocha chupalada, 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 balançar Chupalada Cheats Gata sarada caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas, vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na palada mundial É muito louco, estátua se mexe Esse é o grupo do nosso litoral Me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Sou de vídeo 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 Gata sarada caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas vão me jogar, me empolgar É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na balada mundial É muito louco, estátua se mexe Esse é o grupo do nosso litoral Mil jogar, vou mil jogar, mil jogar Sou de brilho Sou de brilho Hum, quero ver bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Ela é toda linda, cem por cento sensual Quando ela mexe, é festa, é carnaval Mania nacional, bumbum tão lindo de se ver Mexe mania, fazendo um bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Mulher brasileira, ela é toda linda Mulher brasileira, pago palpa e ativei Mexe minha mina, treme esse bumbum Bumbum, a noite na balada Quero ver bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Ela é toda linda, cem por cento sensual Quando ela mexe, é festa, é carnaval Mania nacional, bumbum tão lindo de se ver Mexe mania, fazendo um bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Mexe minha mina, treme esse bumbum Bumbum, a noite na balada Quero ver bumbum tremer Hum, 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 quero ver bumbum tremer É tão gostoso ver o sol nascer É verão, é verão E ver o sol entardecer É verão, é verão Uma banja gelada no porto da barra Ninguém resiste, não Sob a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor E você voltar Vou te dar de presente e um cola de grande Pra você levar Quero ver o sol dourar sua pele E seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar sua pele E seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Por uma banja gelada no porto da barra Ninguém resiste, não Subir a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor E você voltar Vou te dar de presente e um cola de grande Pra você levar Eu quero ver o sol dourar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Fevereiro, fevereiro, fevereiro Chega logo fevereiro, fevereiro Fevereiro, fevereiro Chega logo fevereiro, fevereiro